Pessoal, tá chegando a época que o Lucas Filho mais ama. Vocês conhecem essa estrela? Qual que é a época, Lucas Filho? Natal. Natal, Luan. Não chora. Assim o Papai Noel não vai te entregar um presente, hein? É, assim o Papai Noel não entrega presente pro neném. Esse ano o Luan tá... Esse ano o Luan tá assistindo o irmão montar árvore. Ele é especialista em montar árvore. Luan, a gente não pode chorar, senão o Papai Noel passa sabe de quê? O Lucas Filho sabe. Lucas Filho, quem não tira nota boa? Chora, não obedece as mães e os pais. O que que o Papai Noel faz? Passa de bandeira branca. Passa de bandeira branca. Vocês sabem o que que é passar de bandeira branca? Explica pro pessoal, Lucas Filho. Quando você faz coisa errada. Ah. Quando você faz coisa errada, o Papai Noel passa lá quando você estiver dormindo. Uh, bandeira branca. Sem nada de presente, não é isso? Então, Luan, você pode ficar sem chorar, gente. Ele até dormiu, ó. Vocês gravam esse vídeo aí, pessoal. Pra comparar com o vídeo do ano que vem. Pra ver como que o Luan vai estar ajudando o irmão dele a montar a árvore. Aqui em casa, quem monta a árvore sozinho é o Lucas Filho. É ele que gosta de montar as árvores de Natal. E daqui uns dias ele vai fazer a cartinha dele. Não é, Lucas Filho? Sim. Especificando o que ele vai querer de Natal, pessoal. Vamos ver como que essa árvore vai ficar bonita. Olha, ele sabe. Explica pro pessoal como que você monta a sua árvore, Lucas Filho. As bolas... As bolas grandes aqui, as pediões aqui e as pequenas. Olha, pessoal, viu? As pequenas aqui em cima. As médias aqui no meio. E as grandes no final da árvore. Nossa senhora. Essa árvore vai ficar só no capricho, pessoal. E a gente vai mostrar tudo pra vocês no final como que vai ser. Deixa eu ver. Olha, Luan, chegou um presente pra você. Que o Papai Noel... Esse é o Papai Noel mandou? Achei. Tá bonitinho. Luque, você também vai querer presente, Luque? Hein, Luque? Você também vai querer presente do Papai Noel? Vai, Luque! Pessoal, vocês sabem que quando o Luque estica assim, é porque ele quer presente do Papai Noel. Daqui a pouco a gente volta pra mostrar, né, Lucas Filho? Como que vai estar essa árvore de Natal. Gente, olha quem chegou pra ajudar. Luque, para! Para, Luque! Olha quem chegou pra ajudar a montar a árvore. Vão lá montar a árvore do Papai Noel. Vão! Vai! Cara, Luque! Vem montar a mamãe. Olha que legal! O Lucacinho tá montando. Chama ela, Lucacinho. Olha lá, vamos montar a árvore. Tá lá, botando bolinha. Vão, filha! Olha lá, Luan. Tá ajudando também, tá? Vai ajudar o Lucacinho, Maria. Não, não tá pelando, não. Você tá achando a árvore do Lucacinho bonita, Maria? Olha aqui pra Titi e fala. Tá bonita a árvore do Lucacinho? Hã? Gente, ela não fala nada. Você tem o que, olha, Maria? O que é isso aí? O que é isso? Você não sabe, não? O que é isso aqui? O que é isso, Maria? O que é? Luc. Ih, ela não sabe pra lá, não, gente. Já tu comeu o livro dela. Ó, vai lá ajudar. Pega uma bola pra botar na árvore de Natal. Ou um Papai Noel. Papai Noel. Escolhe aí. Qual que você vai querer colocar? Um Papai Noel ou uma bola na árvore? Qual que você vai querer, Maria? Escolhe. Dá um pra ela colocar, Lucacinho. Coloca na árvore. Vai lá colocar na árvore do Lucacinho, amor. Vamos ver, pessoal, se ela vai colocar. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Cocina a nossa árvore de Natal. Que linda! Maria, você ajudou a montar a árvore? De Natal? Ajudou, Maria? Nossa, ficou muito linda. Será que o Papai Noel vai passar aqui nessa árvore? Pra deixar presente pra Maria e pro Lucacinho? Acho que sim. E pro Luan? E pro Luan? Acho que também. Tá sendo bonito. Ó, o Papai Noel só deixa presente pra quem se comporta, tá? Vocês estão se comportando? Sim. Ah, então tá. Então o Papai Noel vai deixar presente daqui uns dias. Tô todo mundo comportando muito bem, Maria? Ah. Então tá, pessoal. Essa foi a árvore de Natal do Lucacinho. Espero que vocês tenham gostado. Vão deixando seu like, inscrevendo no canal e tchau. Tchau, pessoal. Olha o pisca-pisca. Que lindo. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto